Tem dois processos, 48.558, 77, 2012 e 24. Reajustar a Faronau de 2013 da Companhia Luz e Força de Mococa, a CPFL Mococa, a partir de 3 de fevereiro de 2013. Diretor Lator, Dr. Romeu Dono Zé Tiofino. Informo que há pedido de sustentação oral. Companhia Luz e Força de Mococa, CPFL Mococa, seriada em Jaguariúna, São Paulo, atende atualmente cerca de 42 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 61 milhões. Em virtude da postergação da terceira revisão tarifária periódica do CPFL Mococa, quanto atualmente prevista para 3 de fevereiro de 2012, as tarifas da concessionária tiveram sua vigência prorrogada até 2 de fevereiro de 2013. Na 47ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, realizada em 11 de dezembro de 2012, foram aprovados os resultados da terceira revisão tarifária periódica do CPFL Mococa, com efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2012. O CPFL Mococa encaminhou à ANEL proposta de reajuste tarifário anual médio de 1,03% a ser aplicada às suas tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 3 de fevereiro, sendo menos 1,96% relativo ao cálculo econômico e 2,99% referente aos componentes financeiros. Na primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, realizada no dia 24 de janeiro de 2013, foram aprovados os resultados da revisão tarifária extraordinária da CPFL Mococa, de que trata a Lei nº 2.783. Em 25 de janeiro de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 23 de 25 de janeiro, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário em tela. É o relatório. Questiono se o representante da CPFL Mococa encontra-se no recinto. Bom, o representante não se encontra. Procuradoria. Presente de manifestação é para os itens 2 a 7. Em relação aos itens 2 a 6, todos tratam de homologação de reajuste tarifário e não há comentários jurídicos a serem feitos. O item nº 7 se refere apenas à alteração de resoluções homologatórias, que também não há questões jurídicas. Então, é a manifestação. Então, o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da Mococa, resultante da revisão tarifária, na verdade, o reajuste, a partir de 3 de fevereiro de 2013, é de 6,80%, dos quais menos 2,035% correspondem ao cálculo econômico e 8,83% referem-se aos componentes financeiros. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito a ser percebido pelos consumidores da CPFL Mococa é de 4,61%, conforme ilustra a tabela 1. A tabela, então, mostra que para os consumidores desconectados em alta tensão, o impacto será em média de 7,78% e baixa tensão de 3,35%, conduzindo ao efeito médio geral de 4,61%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 6,80% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,61%, deve-se a retirada dos componentes financeiros da revisão tarifária extraordinária. Na verdade, os componentes financeiros que vêm desde a revisão ordinária, que foi de fevereiro do ano passado, com vigência a partir de fevereiro, e também a extraordinária que foi realizada agora no final do mês. O percentual médio do IRT econômico foi de menos 2,03%, dos quais menos 4,01% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,98% a atualização da parcela B. A tabela a seguir apresenta os itens de custo regulatório que conduziram ao referido efeito médio. É aquela tabela que mostra a variação entre os processos tarifários e a coluna de percentuais, a coluna do MEI, que representa como compõe o índice de reposicionamento do reajuste. Então, no conjunto dos encargos setoriais, o destaque é para o encargo que serve esse sistema, como já era esperado, em função do efeito do despacho das térmicas, que impactou em 3,48% o IRT da concessionária. Os demais encargos é muito pouco relevante. O segundo mais importante é a questão do ProInfa. Nota-se que vários encargos já não constam mais do processo tarifário que foram redefinidos na medida provisória que levou à revisão extraordinária. Então, o efeito do conjunto dos encargos 3,83%, a parte do custo de transporte de energia não ter um efeito pouco expressivo, 0,09% negativo, e tem um efeito importante também a compra de energia que vai ser explicada um pouco mais à frente. A energia comprada de contratos firmados pela concessionária teve uma redução importante de 25%, que impactou em 9,35% negativo o IRT. e Itaipu, que teve uma variação positiva pelo comportamento do dólar e aqui, possivelmente, alguma revisão de cota. Então, o total do impacto da compra de energia foi menos 7,76%, o que leva o valor líquido da parcela A a menos 4,01%, parcela B, 1,98%, dá o reajuste tarifário econômico de menos 2,035%. Aí tem um conjunto de itens financeiros que o que merece um destaque é o aqui que diz o penúltimo dos itens financeiros e diz respeito ao ajuste financeiro referente ao recalco do revisão do ano anterior. Então, como foi mencionado, a revisão foi feita com defasagem, mas o impacto, o efeito dela é calculado a partir do aniversário, que é fevereiro de 2012, e aí calcula-se um financeiro. Como ela foi uma revisão que teve um efeito positivo, aqui tem, então, o reconhecimento daquele valor que gerou aquele financeiro entre a data do aniversário e agora a modificação da tarifa que será feita, de 6,94%. Então, está se repassando para a tarifa o valor integral. Daí, leva um efeito total dos reajustes tarifários com os financeiros de 6,80% positivo. Tem o efeito dos financeiros que estão sendo retirados de menos 2,19%, que dá o efeito final, já comentado, de 4,61%. Algumas explicações, então, para a variação dos itens da parcela A. Os custos da parcela A representam cerca de 55,7% do IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos responde por menos 0,401%, menos 4,01% total dos menos 2,03%, que compõe o índice de reajustes tarifários econômicos da CPFL e Mococa. No que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica, esses impactaram o reposicionamento tarifário em menos 7,76% no IRT de 2013, especialmente devido ao encerramento do contrato que a Mococa tinha com a CESP e a contratação dessa energia descontratada com a CESP junto a STET e a CPFL lajeado para o suprimento da energia. Isso, então, mostra que houve uma redução importante do custo de energia em função dessa mudança do contrato. Aí a tabela mostra exatamente os diversos contratos, o comportamento tanto da quantidade de energia como dos preços. Quanto ao preço médio dos contratos bilaterais, no caso 93,56%, a Mococa possui dois contratos com terceiros com preço médio de 93,79% e 93,12%, respectivamente, conforme o quadro abaixo. Que é a STET e a legado que eu comentei. Foram esses preços aí. Entre os demais contratos que compõem a parcelar, sobressai os seguintes itens. Encargos setoriais, o valor total dos encargos setoriais aumentou em 57,11%, correspondendo a um aumento tarifário médio de 3,83%, destacando-se as variações de encargos de serviço sistema e energia de reserva e de 27,16% do PROINF, em relação à revisão anterior, contribuindo, respectivamente, com esses percentuais já comentados no IRT. O valor da previsão do encargo de serviço sistema por segurança energética, informado pela SRG, para o SRE processar o reajuste tarifário, por meio de memorando, leva em consideração o atual nível de armazenamento do reservatório do Sistema Interligado Nacional e a expectativa do ENS e necessidade de manutenção da geração termoelétrica fora da ordem de média durante todo o ano de 2013. Quer dizer, a previsão que foi feita pelo ENS ao longo de 2013. Assim, foi considerado o cenário de geração termoelétrica de todas as usinas do sistema, nuclear, carvão, gás natural, óleo, combustível e óleo diesel, conforme vem acontecendo desde outubro de 2012, por mais dois meses. E outros sete meses de despacho apenas das usinas termoelétricas movidas a combustível nuclear, carvão e gás natural. Ademais, foram consideradas as previsões para 2013 das parcelas do encargo de serviço de sistema referente à restrição da operação aos serviços ancilares e ao encargo de energia de reserva, sendo este o último afetado principalmente pelos produtos decorrentes dos segundo e terceiro leilões de energia de reserva, cuja fonte predominante é eólica. O outro item, já comentado, é o transporte, que teve uma variação pouco significativa. Com relação à parcela B, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM, que foi de 8,16% no período, subtraído o fator X, que no caso da Mococa foi um fator X bastante alto, a 3,38%, resultando, então, em um índice para atualizar a parcela B, de 4,78%, que é a diferença entre os dois. Pelo visto, tem algum problema aqui de conta. Por meio da resolução homologatória, 1392, de dezembro de 2012, que divulgou o resultado da revisão tarifária periódica de 2012, a CPFL e Mococa, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário da distribuidora, os valores dos componentes PD, que é o ganho de produtividade da atividade de distribuição, e T, que é a trajetória de custos operacionais do fator X, em 0,88% e 2%, respectivamente, a serem aplicados na atualização da parcela B dos reajustes tarifários da concessionária, no período de 2003 a 2015. Conforme a metodologia definida no submodo 2.5 do PRORET, o componente Q, que é a qualidade do serviço, a dimensão qualidade do fator X, é determinado no momento de cada reajustes tarifários anual, para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. O valor do componente Q é especificado em cada processo de reajuste, a partir da variação dos indicadores de DEC-FEC, apurados nos últimos dois anos civis, e no seu estabelecimento, o seu estabelecimento leva-se também em consideração o desempenho relativo entre as distribuidoras. As concessionárias com os melhores desempenhos relativos têm a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de piora dos indicadores de continuidade, ao passo que a concessionária com os piores desempenhos relativos tem a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de melhora nos indicadores de qualidade. Para definição dos desempenhos relativos às concessionárias, são segregados em dois grupos de acordo com o seu porte. A variação média dos indicadores DEC-FEC da CPFL-Mococa entre os anos civis de 2010 e 2011, expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição foi de 26,28%, uma vez que a CPFL-Mococa foi classificada entre as empresas com melhor desempenho relativo, o componente Q teve a sua intensidade atenuada em 50%. O resultado é um valor de componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2013 na CPFL-Mococa de 0,50%. E aí tem como então compõe o fator X, que é, tem a variação do IGP-Mil mencionado, 8,16, do IPCA que foi 6,02, o componente PD que já foi definido na revisão e mais o D de 0,88,2% e o componente Q que agora está sendo definido em 0,50, que leva então o fator X aos 3,38. E aí então o que será objeto de aplicação na parcela B é a diferença entre a variação do IGP-M e do total do fator X, que é o 4,78. Aí na sequência são aqueles gráficos que mostram a participação de cada componente da tarifa no preço final. Aqui já se percebe uma modificação importante depois da revisão extraordinária, que o peso dos encargos é bastante inferior àquilo que se verificava antes da revisão extraordinária. Então aqui tem uma participação da distribuição de 44,2%, custo de energia 37,7%, custo de transmissão 7,73%, e nessa participação aqui os encargos, que nesse caso foi em grande medida afetado pelo encargo de serviço de sistema em função do que já foi comentado. E uma pequena parcela de P&D, a taxa de fiscalização, também uma pequena parcela, o CDR remanescente em uma pequena parcela, e o PROINFA, que não é propriamente o encargo, é o custo de energia dessas fontes alternativas, mas que para essa demonstração aqui está incluído como encargo. O segundo gráfico mostra a mesma coisa, como já é normal, com efeitos tributos. Com relação aos componentes financeiros, no que diz respeito a esses componentes, a serem recuperados no próximo período tarifário, destaque-se o repasse do reajuste financeiro relativo ao adiamento do cálculo da revisão tarifária periódica, 2012, da CPFM-Mococa, que responde por um impacto de 6,94% nas tarifas, quer dizer, aquele efeito retroativo lá da revisão. Comparação entre o IRT proposto e o calculado, tem aqui algumas alterações que não vale a pena aprofundar, porque tem particularidades nessa reajuste, em função da revisão extraordinária, que não foram consideradas pela empresa. A CPFL, no item 28, em seu pleito de reajuste tarifário, alega que incorreu em perdas financeiras em relação à sua compra de energia a partir de setembro de 2012, sem cobertura tarifária, em decorrência da entrada em operação do sistema de medição para faturamento de energia elétrica das chamadas DITs, demais instalações de transmissão de uso compartilhado, conforme o previsto da resolução normativa 67, de 8 de junho de 2004, que estabeleceu critérios para a composição da rede básica do sistema interligado nacional. Tendo esse entendimento, a CPFL Mococa solicitou a consideração de componente financeiro extraordinário para ressarcimento dos respectivos dispêndios já incorrido no período de setembro de 2012, quando foi implementado o sistema de medição, a janeiro de 2013. Portanto, a empresa planeja ter aqui um financeiro, uma lógica de cobrir o custo que efetivamente ela teria incorrido, conforme consignado no excerto a seguir, extraído do pleito de reajuste tarifário apresentado pela concessionária. Então, alega a empresa que, com relação ao rateio das perdas nas DITs, iniciou-se em setembro de 2012 a segregação das perdas na rede básica em perdas na rede básica, mais perdas nas DITs. E não houve cobertura tarifária para suportar este aumento no somatório das perdas da rede básica com as perdas nas DITs, em relação às perdas na rede básica definida pela sistemática anterior. Esta concessionária solicita um componente financeiro para cobrir o custo dessas perdas já incorrido pela distribuidora. Até o momento, só temos disponível os dados referentes a setembro e outubro de 2012, informaremos o valor posteriormente. Este, então, em síntese, foi o pleito da concessionária. No entanto, desde junho de 2004, a distribuidora tem pleno conhecimento da determinação regulamentar de instalar, elas próprias, o sistema de medição em cada ponto de conexão com as chamadas DITs, cujas perdas elétricas decorrentes devem ser atribuídas proporcionalmente a cada cessante. Isto está previsto, então, desde 2004, nesta resolução 67, que aí está transcrito exatamente o dispositivo da resolução. Inclusive, caso a distribuidora deixasse de observar a data limite de 31 de 12 de 2004, que era a data que a resolução estabelecia como limite para instalar o sistema de medição, para entrada em operação dos respectivos medidores, havia previsão de aplicação de penalidade pela CCE, além da ação fiscalizadora da ANEL. Considerando que, no caso da CPFL Mococa, a entrada em operação do sistema de medição na DIT, ocorreu somente em setembro de 2012, presume-se que esteve ao alcance da gestão da distribuidora por mais de oito anos, seja perante a ANEL ou junto à CCE, propor a definição da melhor data para a instalação do sistema de medição, providência esta de sua inteira responsabilidade e para a entrada em operação dos medidores. Também não há que se falar em ausência de cobertura tarifária para suportar tais perdas elétricas, visto que, anualmente, nos processos tarifários sempre foi contemplado determinado percentual regulatório referente às perdas na rede básica, que, anteriormente a setembro de 2012, englobavam também eventuais perdas nas DITs. No último processo tarifário da CPFL Mococa, relativo a fevereiro de 2012, houve repasse tarifário equivalente a 5.241 megawatts ano, o que corresponde a 2,59% sobre o mercado de fornecimento barra de suprimento acrescido das perdas na distribuição. Importa salientar que, por força do regime de regulação vigente, serviço pelo preço e não pelo custo, o percentual regulatório relativo às perdas elétricas na rede básica, incluindo o DITs, jamais foi comparado e, a posteriori, com as perdas efetivamente medidas, procedimento que, somente agora, a CPFL Mococa propõe que seja adotado em função da medição individualizada das perdas elétricas nas DITs, iniciada em setembro de 2012, mas prevista, como já mencionado, desde 2004. Ressalte-se que o acolhimento do preito da distribuidora no âmbito do reajuste tarifário anual teria viés de neutralidade dos custos inerentes à compra de energia elétrica, em conflito com o próprio termo aditivo ao contrato de concessão da CPFL Mococa, enfim, de todas as demais empresas, firmado em 2010, o qual assegura a neutralidade apenas dos encargos setoriais e não dos custos de compra e transmissão de energia, os quais, sob o regime de preço teto estão compreendidos na esfera de gestão e risco da concessionária. A propósito desse ponto, cabe resgatar o que resultou da audiência pública 43 de 2009 com a publicação do despacho 145 de 2 de fevereiro de 2010, em que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação do modelo padrão do aditivo aos contratos de concessão de serviços por distribuição de energia elétrica para alteração dos procedimentos de cálculo a partir dos reajustes tarifários anuais de 2010, de modo a eliminar o efeito tarifário causado pela metodologia de reajuste originalmente previsto no contrato de concessão e assegurar a neutralidade em relação aos encargos setoriais e tão somente os encargos setoriais. O voto do diretor relator daquele processo doutor Edivaldo que relatou aquele processo do aditivo no que tange aos custos relativos à compra e transmissão de energia elétrica ajustando a não inclusão dos tais itens no cálculo da neutralidade da parcelar constou a seguinte passagem que se destaca o entendimento manifestado pelas distribuidoras sobre a circunstância de estarem referidos custos compreendidos na sua esfera de gestão e risco. Então diz lá uma passagem do voto do doutor Edivaldo em 1831 que segundo as áreas técnicas nas mencionadas reuniões de discussão da proposta do referido termo aditivo realizado pela ANEL nos dias 14, 6, 17, 18, de dezembro de 2009 e no dia 20, de janeiro de 2010 o entendimento apresentado pelas concessionárias de distribuição bem como pela sua associação representativa no caso da BRAD é o de que deveria ser mantida a fórmula de apuração da parcela B por diferença restringindo-se a alteração metodológica apenas aos denominados encargos setoriais ou seja não abrangendo os custos com a compra e conexão e transmissão de energia elétrica a BRAD e as distribuidoras sustentaram sustentam no caso que tal forma constitui a essência do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica desde os primeiros contratos firmados a mais de uma década sendo a expressão mais evidente do atual regime de serviço pelo preço previsto nas leis 8.987 9.427 bem como apresentam considerações acerca dos diversos riscos que ainda envolvem a compra e a transmissão de energia além do entendimento de que a natureza jurídica de tais itens de custo da parcela A difere dos encargos setoriais também o item 32 diz quem daquele voto diz quem face dessas considerações as áreas técnicas informam que quanto a energia comprada para revenda e uso do sistema de transmissão e distribuição não há necessidade de alteração contratual uma vez que tais custos podem variar em função da quantidade de energia vendida e estão em certa medida sujeitos a práticas gerenciais das concessionárias de distribuição além disso eventuais reflexos porventura causados por tais itens no resultado da equação lá do processo tarifário reajuste em razão por exemplo das diferentes modalidades tarifárias funcionais podem ser compensados pelas demais variáveis de risco ainda existentes sobre esses itens de custo da parcela tais como os limites de repasse de preço e de quantidade imposto pela legislação pertinente então essa foi em síntese os grifos os grifos são acrescidos são passagem do voto lá do doutor Edivaldo que definiu aquele reajuste que foi um item muito discutido além dessas reuniões aqui mencionadas eu vejo participar de algumas reuniões em que as concessionárias sempre entenderam que essa parte não deveria ser mitigada lá que ele neutralizado o efeito pleito de mesma natureza no caso está mencionado em alguns processos da CPFL paulista e da própria IRT da RGE em que foi solicitado pelas distribuidoras componentes financeiros específicos para compensar supostas perdas financeiras em relação aos custos de transmissão de energia foram recentemente indeferidos pela diretoria da ANEL nos despachos mencionados sob o argumento principal de que não há neutralidade para os custos de transmissão assim como também inexiste para os custos de compra de energia interessa também lembrar que não foi repassado nos processos tarifários qualquer componente financeiro para compensar eventuais custos adicionais quando a partir de janeiro de 2010 houve modificação do ponto de referência para a medição da energia proveniente de Itaipu que deixou de ser na subestação na fronteira com a rede básica e passou a ser na subestação Foz do Iguaçu conforme previsto na resolução 913 de 2009 tendo ocasionado naquela ocasião alterações no nível de perdas elétricas correspondentes à semelhança do que se verificou a partir de setembro de 2012 em relação aos montantes das perdas elétricas na rede básica e nas dites de uso compartilhado em suma o que propõe a CPFL Mococa é que sejam repassadas as tarifas dos seus consumidores supostas perdas financeiras com compra de energia em afronta ao contrato de concessão visto que tal item de custo não é objeto de neutralidade da parcela A instituída pelo aditivo contrato de concessão confirmado em 2010 quer dizer aperfeiçoada ou seja não se verifica o valor da receita oferida pelos concessionários por meio das tarifas para suportar os custos relativos à compra de energia elétrica não há como portanto identificar esse efeito a neutralidade da parcela adquietrada do contrato de concessão em que se compara a receita obtida com o custo correspondente não se confunde com a neutralidade assegurada pelos mecanismos relativos ao cálculo da CVA e da sobrecontratação de energia os quais consideram apenas as variações de custo entre reajuste sem levar em conta a receita efetivamente realizada pela concessionária sendo assim por falta de amparo legal e contratual entende-se que não deve ser atendido o pleito apresentado pela CPFL Mococa e repasse as tarifas de eventuais dispêndios adicionais supostamente encorridos a partir de setembro de 2012 em decorrência da entrada e operação do sistema de medição para faturamento de energia elétrica nas DITs como tem sido em todos os processos tarifários dos anos anteriores a cobertura tarifária regulatória do nível atual das perdas elétricas na rede básica DITs da CPFL Mococa apurados com base em dados fornecidos pela CCE será considerado somente a partir do respectivo processo tarifário anual no presente caso a partir de fevereiro de 2013 claro que considera o valor que vai ser incorrido nos próximos 12 meses passo ao dispositivo diante do exposto considerando que consta o processo mencionado voto pela missão de resolução homologatória com o objetivo D homologar o reajuste anual a ser aplicado às tarifas da companhia luz e força de Mococa a partir de 3 de fevereiro de 2013 que corresponde a um efeito médio de 4,61% a ser percebido pelos consumidores sendo de 7,78% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 3,35% em média para aqueles conectados em baixa tensão também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de conexão de rede exclusivo de uso exclusivo com as transmissoras e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva eu voto ok, em discussão? só para ver se não foi um mal entendido no assunto no pedido de sustentação oral a empresa pediu para deixar esses itens inclusive o meu para de tarde porque nós não acatamos de repente a reunião de remédio pode acabar de manhã porque tem que estar cozido por isso que a xixu aqui não é ok, só para tem uma dúvida aqui num valor que deixa eu achar aqui ela não se botou a tabela da energia não, de energia porque eu acho muita coincidência que embaixo você comenta aqui para a tabela da compra de energia que ela fez da preço médio ah não está errado mesmo ele bota aqui respectivamente 93,79 93,12 conforme o quadro abaixo no quadro abaixo eu boto 114,27 que o CPF é elogiado que na verdade é o valor de Itaipu ah tá tem um erro 114 está lá na tabela como de Itaipu é e aqui eu já falei será que eu troco coincidência ou trocar mas aqui já fala que são os dois são 93,39 93,12 é bom, mas os cálculos devem estar corretos do resto lá tem que corrigir a tabela é só a tabela mesmo aliás a tabela é desnecessária é está na tabela ela já está no texto ela é em cima é talvez elimine aqui a tabela tem razão até porque por essa quantidade não daria a média que foi mencionada isso é esse 93,56 né não, aí está errada a tabela tem razão ok também votação voto com o relator também voto com o relator a ditadura então decidiu homologar a revista anual se aplicar as tarifas da CPFL Mococa a partir de 3 de fevereiro de 2013 corresponde a efeito médio de 4,61 a ser percebido para os consumidores 107,78 para alta tensão e 3,35 para em média para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso sistema de distribuição estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo das transmissoras e aprovar os valores de previsão anual de encargo de serviços de sistemas e encargo de energia de reserva 92 ao processo 48.500 58.77 2012 e 24 e ajustar o anual de 2013 da companhia Luiz e Força de Mococa agora a partir de 3 de fevereiro de 2013 diretor relator doutor Romeu D. Zé Chufino esse aqui é a mesma situação já do anterior a diferença que no caso dessa empresa da Mococa aí é o efeito é diferente que naquele naquela versão que tínhamos já analisado tinha uma proposta de componente Q do fator X de 0.50 positivo então aqui é o efeito como eu estava raciocinando e aqui está então pelas mesmas razões que já comentamos no processo anterior está sendo atribuído o valor 0 então o fator X total passa a ser 2,88 e não mais 3,38 como estava na versão anterior o que então modifica o índice que atualiza a parcela B de 4,78 para 5,28 esse sim tem um efeito de aumentar um pouquinho o impacto no consumidor então voltando lá para o item 9 diz que considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CPFL Mococ é de 4,65% sendo 7,7 em média para alta tensão e 3,45 para baixa tensão aquela versão anterior era um valor ligeiramente menor 4,61 uma diferença muito pequena bem aí passo portanto lá para a decisão que agora reflete essa situação do fator X que acabamos de comentar então diante do exposto considerando que consta do processo voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar ou reajuste anual a ser aplicada as tarifas da companhia luz e força de Mococ a partir de 3 de fevereiro de 2013 que corresponde a um efeito médio de 4,65% a ser percebido pelos consumidores sendo 7,7% em média para os conectados em alta tensão e 3,45% também em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar fixar a TUSD estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva eu voto caso também acho que não vou dar uma só correção dos valores não fica aprovado então os novos valores então como diz o Dr. Romeu com efeito médio 4,65% sendo 7,7% para a tensão e 3,45% para a baixa tensão e 3,45%